Nós vamos ouvir a voz ecoando nos corações Lança amor, nossa glória, faz o teu trono em nossa canção Somos o teu povo, santa nação Sacerdote eterno e pó desse chão Que possamos ouvir a voz ecoando nos corações Lança amor, nossa glória, faz o teu trono em nossa canção Aleluia Aleluia Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo Aleluia Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo E mesmo estando no caminho Eu posso me perder ao ponto de nem perceber O bem que eu quero, não faço O mal que eu quero, não faço Paz Achei um dia que a gente decide não assistir nos mesmos erros É quando a gente percebe que o tempo não esperou E o passado não se concentrou E quando eu esperei Em alguém perfeito Em alguém perfeito De presente eu ganhei o espelho Agora lava-me Purifica-me Purifica-me Sei que tudo que eu quero está em ti Amém Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo Se reservas eu me trevo Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo Eu me trevo, eu me trevo, eu me trevo Ele tanto, tanto me amou, Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o Mestre a chorar, e foi por você, que Ele mostrou tanto amor.